Princípio 13. Cooperação. No século XVI, o grande escritor John Donne escreveu as palavras imortais. Nenhum homem é uma ilha. Talvez essas mesmas palavras tenham inspirado o doutor e o a inserir cooperação como uma das bases desta filosofia, também chamada de trabalho em equipe. Cooperação é o treze graus princípio. Como uma coisa tão óbvia pode ser tão importante? Considero o seguinte. Pouquíssimas realizações importantes, se é que houve alguma. Foram conquistadas por um homem ou uma mulher trabalhando sozinhos. Todos nós precisamos de outras pessoas. Até o folclórico inventor Lobo Solitário precisa de outras pessoas com experiência em produção para manufaturar e embalar a invenção que ele criou durante anos de isolamento em seu porão ou sótão. Para levar essa invenção aos seus consumidores, Ele precisa de gente que a divulgue e promova e de vendedores e lojistas que a ofereçam. Que organização humana você conhece? Uma casa, escola, governo ou indústria? Que pode realmente ser bem sucedida sem seus membros trabalhando de maneira harmoniosa por um objetivo comum? Cooperação é essa ideia tão poderosa porque envolve o desenvolvimento e a utilização de um aspecto particular do espírito humano. Uma parte de nosso espírito reconhece a unicidade das pessoas e a parceria de toda a humanidade. A verdadeira cooperação não deixa espaço para egoísmo ou ganância. Há dois tipos de cooperação. Uma baseada em força ou coerção. E outra baseada em ação voluntária. E provocada por motivo. Cooperação forçada. A maioria das circunstâncias de cooperação se baseia em alguma forma de força ou coerção. Por exemplo, a maior parte dos empregados coopera com o empregador, mas há certa medida de coerção nisso. Existe o medo de perder o emprego. Se não cooperar, é claro, há circunstâncias em que a cooperação dos empregados com o empregador gera tantos benefícios que eles cooperam espontaneamente. Qualquer tipo de cooperação forçada ou baseada em algum tipo de coerção não é desejável. As pessoas só cooperam nessas condições enquanto são obrigadas. E quando não tem mais que cooperar à força, elas vão embora. Cooperação voluntária. Relativamente falando, há uma pequena porcentagem de empregadores nos Estados Unidos que entendem a vantagem de ter a cooperação voluntária de seus empregados. Há amizade nessas empresas, e ela se baseia em benefícios que se estendem aos empregados. Cooperação versus o princípio mastermind. Cooperação é diferente do princípio mastermind quando ela se baseia em coordenação de esforço. Ou quando não envolve necessariamente o princípio de definição de objetivo ou o princípio de harmonia. Por exemplo, um exército de homens trabalhando sob ordens dos oficiais superiores no serviço militar representa uma quantidade tremenda de cooperação. Mas não significa necessariamente a existência de harmonia. Ou que eles gostam do que estão fazendo. Há certa quantidade de coerção. Eles estão fazendo o que tem que fazer. Às vezes gostam do que fazem. Mas às vezes, não. É verdade que cooperação espontânea é a parte do princípio mastermind. O meio pelo qual o grande poder pessoal pode ser adquirido. Ninguém jamais adquiriu o tamanho poder sem a ajuda destes dois princípios. O de cooperação e o mastermind. O que os torna indispensáveis. Cooperação é indispensável em quatro importantes relacionamentos. Em casa, no trabalho ou profissão, nas relações sociais e no apoio a nossa forma de governo e livre empreitada. Se cada cidadão cooperasse nessas quatro áreas, este país seria melhor do que agora. Exemplos de cooperação que não se baseiam no princípio mastermind. Vou dar exemplos de cooperação que não envolvem o princípio mastermind. 1. Soldados trabalhando sob as regras do exército. 2. Empregados trabalhando sob as regras da empresa. 3. Membros do governo trabalhando sob as leis da nação. 4. Profissionais, como advogados, médicos e dentistas, trabalhando sob as regras da ética de sua profissão. 5. Cidadãos de uma nação vivendo sob um ditador. Como o princípio mastermind confere poder à cooperação. Esforço cooperativo presume o grande poder quando o princípio de cooperação é combinado com o princípio mastermind, que envolve harmonia e um motivo compartilhado. Vou explicar essa afirmação usando o exemplo dos membros do governo. Quando trabalham em harmonia e são apoiados pela maioria do povo. Durante o primeiro mandato de Roosevelt, a emergência de uma depressão econômica forneceu motivos para a harmonia. Um desejo de recuperação econômica para todo o mundo. Nunca havia exemplo melhor de poder adquirido por meio de uma combinação dos princípios de cooperação e mastermind do que esse da administração de Roosevelt. Todos nós tínhamos um motivo para apoiar o presidente. E esse motivo era a sobrevivência. Estávamos em perigo. Havia uma emergência. Tínhamos que nos unir e apoiar o presidente, concordando ou não com seus princípios políticos. E foi o que fizemos. Agimos assim em grande escala por um tempo. Mas, logo que a emergência passou ou foi amenizada, a combinação do princípio mastermind de cooperação começou a se desintegrar. Antes de Roosevelt deixar o cargo, houve um desassossego, uma falta de harmonia e muitas outras coisas que causaram preocupação e aborrecimento a muita gente. Sem mencionar as perdas. Quando se explicar, seus negócios, que haviam sido lucrativos durante anos, de repente deixaram de ser. E eles chegaram ao ponto em que não tinham dinheiro nem para cobrir a folha de pagamento. Quando examinava a situação com o senhor, Nash, eu disse, só tem uma coisa que pode salvar a sua empresa. Você tem que pensar em um plano para dar aos empregados uma nova visão de vida. Induzi-los a colocar coração e alma no trabalho e ajudá-lo a salvar a empresa. Trabalhamos nesse plano, pelo qual, no fim do ano, além dos salários regulares, eles receberiam bônus que consistiriam em uma porcentagem dos lucros. Havia muitos detalhes que não vou explicar agora, mas essa era a essência do plano. O senhor, Nash reuniu os empregados e disse a eles o que tinha em mente. Ele disse, em primeiro lugar, acho que preciso informar a todos que a empresa está falida. Não temos dinheiro para pagar os salários da próxima semana ou cobrir a folha de pagamento. Faz muito tempo que estamos perdendo dinheiro. Notei que os empregados estavam perdendo o interesse. E o entusiasmo que antes prevalecia não está mais aqui. O espírito da coisa se foi. E a menos que possamos reconquistar esse espírito. Essa disposição para o entusiasmo. Para todos se envolverem e fazerem alguma coisa. Estamos todos no mesmo barco. E o nome do barco é falência. Mas tem um plano que acho que vai ajudar. Porque ele se baseia na regra de ouro. Aqui vai o plano. Na segunda-feira de manhã, vocês vão chegar e começar a trabalhar com uma nova base. A mesma atitude mental que tinham há 10 anos. Quando estávamos prosperando. Pagarei seus salários assim que conseguirmos levantar o dinheiro. Inclusive os salários atrasados que não vou conseguir pagar na próxima semana. Se conseguirmos levar a empresa adiante. No fim do ano dividiremos os lucros. E vocês terão a mesma porcentagem de um acionista da empresa. Vou sair da sala para que possam conversar com franqueza e decidir o que querem fazer. Quando tiverem uma resposta. Mandem me chamar. Nós saímos para almoçar. E depois de uma hora. Mais ou menos. O mensageiro chegou para levá-lo do restaurante. Eles votaram. E o senhor. Nash foi informado sobre o que havia acontecido. Os empregados não só decidiram aceitar a proposta. Mas também tiveram uma ideia. No dia seguinte. Eles chegaram com suas economias. Alguns tinham dinheiro guardado em meias velhas. Outros. Em latas. Alguns em contas bancárias. Eles colocaram os dólar 16 mil em cima da mesa e disseram. Aí está. Senhor. Nash. Se é assim que se sente em relação a nós. É assim que nos sentimos em relação ao senhor. Ganhamos esse dinheiro aqui. Mas se ajudem em alguma coisa. Use-o. Quando puder devolver. Devolva. E se não puder devolver. Tudo bem também. Cada um daqueles empregados encontrou o espírito da verdadeira cooperação. A companhia começou a prosperar. E antes de o senhor. Nash morrer. Cerca de 10 anos mais tarde. Ela se tornou a mais próspera empresa de venda de roupas por catálogo nos Estados Unidos. Até onde eu sei. Ainda é. Apesar de ele ter falecido. Imagine a mesma empresa. No mesmo lugar. Fazendo o mesmo tipo de roupas. Com o mesmo pessoal trabalhando. Falindo em um dia e começando a prosperar em grande escala no dia seguinte. O que aconteceu foi uma mudança de atitude mental. O que provocou mudança de atitude mental. Não foi o medo de perder o emprego. Foi o motivo. O senhor. Os membros pelo mundo nos dão um exemplo maravilhoso do princípio mastermind da harmonia nas agremiações. Fui membro do primeiro Rotary Club organizado em Chicago. Pertencia ao grupo original organizado por Paulo Arris. O objetivo original incluía construir sua prática de advocacia de um jeito que não violasse sua ética. Mas finalmente superamos esse propósito. O objetivo do Rotary Club que existe hoje é baseado na ideia de desenvolver amizade entre os membros. O Rotary Club se espalhou pelo mundo e se tornou uma influência positiva em tudo que já tocou. Ninguém faz nada neste mundo sem um motivo. Tem que haver um motivo para inspirar tudo que você faz. A única pessoa que faz alguma coisa sem um motivo é uma pessoa insana. Porque não precisa ter um motivo. Motivo 1. Oportunidade. A oportunidade de ter maior compensação e promoção é um dos motivos de maior destaque para obtenção de cooperação amigável. Sempre que esse motivo foi posto em uso em qualquer negócio, houve um retorno muito benéfico e muito lucrativo. Motivo 2. Reconhecimento. Ser reconhecido por iniciativa pessoal, personalidade agradável ou trabalho relevante é um forte motivo para inspirar cooperação. Dê reconhecimento a alguém que fez um bom trabalho. Diga isso e faça alguma coisa a respeito disso. Conheça um empregador que sabe a data do aniversário de todos os empregados, suas esposas e filhos. No aniversário, eles ganham um presente e um cartão personalizado assinado por ele. Assim, ele transformou sua empresa em uma grande família. Dá para imaginar o que isso faz por cada pessoa. Motivo 3. Interesse pessoal e utilidade. Um motivo poderoso para conquistar cooperação amigável é se interessar pelos problemas das pessoas com quem se associa, ou com quem trabalha, e ajudá-las a resolver esses problemas. Muita gente diz, meus problemas são meus, mas os problemas do outro são dele. Isso não me interessa. Você tem o direito de agir assim, se quiser. Mas posso afirmar que essa atitude não é benéfica para você, e também não vai ser lucrativa. Se você quer ter muitos amigos e muita cooperação, vai adquirir o hábito de olhar em volta e, sempre que possível, começar a ser útil para as pessoas. Motivo 4. Competição amigável. Você pode criar um sistema de competição amigável entre os departamentos, e entre os indivíduos do mesmo departamento. Em ambos os casos, o sistema é baseado em cooperação amigável, em uma organização de vendas. Por exemplo, se você pode ter um grupo competindo com outros na mesma organização, amigavelmente, todos vão se empenhar para fazer o melhor e vencer. Vão se empenhar por causa do espírito do bom esportista. Bons gerentes de vendas sempre criam esse tipo de motivo para inspirar a equipe a trabalhar melhor. Motivo 5. Benefício futuro. Benefícios futuros na forma de algum objetivo ainda não atingido sempre podem ser alcançados por cooperação mútua. Talvez haja algo que você queira realizar com um grupo de pessoas, e que só pode ser realizado com todo mundo agindo em conjunto, se esforçando na mesma direção, ao mesmo tempo, em espírito de harmonia. Poderíamos mencionar outros motivos. Pode haver um caso específico no qual você precisa da cooperação de alguém e saiba que tipo de motivo pode plantar na mente dessa pessoa para ter a cooperação. Você sabe que a cooperação que quer, e de que espera se beneficiar, não pode ser obtida por força ou coerção. Porque, se a tiver por esses métodos, mais cedo ou mais tarde a cooperação vai se transformar em ressentimento. Quatro maneiras de construir cooperação por meio de motivos. O método de Andrew Carnegie para inspirar cooperação se baseava em quatro princípios. Primeiro, ele estabelecia um motivo monetário por meio de promoções e bônus. Esse era um de seus motivos mais potentes e influentes para ter cooperação. Todos os homens que trabalhavam para Andrew Carnegie sabiam que tinham a possibilidade de se tornar um executivo muito rico. Viam vários homens chegando a essa posição. Começavam de baixo e progrediam até o topo. O segundo método para obter cooperação era seu sistema de perguntas. Ele nunca divertia um empregado pessoalmente. Mas, por meio de perguntas cuidadosamente direcionadas, deixava o próprio empregado merecedor da crítica se advertir. Se queria repreender ou disciplinar alguém, ele chamava esse empregado e começava a fazer perguntas que só poderiam ser respondidas de um jeito. Do jeito que o Sr. Carnegie queria. Isso era muito astuto. Se ele queria apontar um defeito, deixava o próprio homem exibí-lo, formulando perguntas que o forçariam a expor seu defeito. Ele também usava esse método para induzir a pessoa a admitir uma mentira, que o homem não ia querer admitir. Especialmente quando tinha consciência de que o Sr. Carnegie sabia que mentira era essa. Essa era uma das coisas que indicavam a astúcia do Sr. Carnegie. Ele sabia como obter os melhores resultados das pessoas sem necessariamente atacá-las ou ofendê-las. O terceiro motivo usado pelo Sr. Carnegie era ter sempre um ou mais homens em treinamento para seu cargo. Pense em um empregador que tem vários homens em treinamento para um cargo. Eles não seriam desleais. Seriam. Não mentiriam. Não se recusariam a dar o melhor no emprego. A fazer o esforço extra. Certo. Seria bobagem. O Sr. Carnegie sabia como exibir os benefícios que as pessoas queriam. E, por mantê-los sempre um pouco além do alcance dessas pessoas, ele as obrigava a se tornar mais fortes e esticar mais o braço. Isso era muito melhor do que plantar o medo no coração de um homem. O receio de perder o emprego ou alguma coisa assim, como muitos outros empregadores faziam. Quarto. Ele nunca tomava decisões por seus empregados, mas os incentivava a tomar as próprias decisões e a se responsabilizar pelos resultados. Acho maravilhoso que ele não decidisse por seus executivos, pelos que estavam abaixo deles e por ninguém que estivesse em treinamento para um cargo executivo. O poder de decisão. O poder de decisão. Eu estava no escritório do Sr. Iris H. Curtis, proprietário do Satur da Evening Post, que também foi um dos contribuintes para esta filosofia. Quando seu genro Ibarbock entrou, depois de se desculpar por interromper nossa reunião, ele disse, preciso falar com o Sr. Curtis porque preciso de uma resposta imediatamente. Notei que ele segurava um telegrama enquanto explicava apressado ao sogro que havia um problema na compra do suprimento de papel para o ano seguinte. Como vocês podem imaginar, custava muito dinheiro comprar papel para um ano inteiro das revistas lá de Exome e Jornal, Satur da Evening Post e Contra e Gentleman. Ele contou ao sogro qual era o problema e mencionou as três coisas que acreditava que poderiam fazer para resolvê-lo. Depois disse, o que eu quero que me diga é qual delas devo fazer. Querem saber qual foi a resposta do Sr. Curtis. Curtis, depois de analisar brevemente cada uma das três soluções e considerar seus pontos positivos e negativos, ele disse, essa responsabilidade é a sua. É isso que posso dizer. É sua responsabilidade determinar qual dos planos vai adotar. Depois que o Sr. Boca agradeceu e saiu. O Sr. Curtis disse, se ele tomar a decisão errada, isso vai nos custar não menos que os dólar um milhão. Perguntei, por que não deu ele a decisão certa? Ele disse, se desse, arruinaria um bom executivo, por isso não dei. O Sr. Boca se tornou um bom executivo. Fez de lá de Exome e Jornal a revista relevante de seu tempo. E não fez isso com o sogro tomando decisões por ele. Ele mesmo as tomou. O Sr. Carnegie ensinava as pessoas a tomar decisões e se responsabilizar por elas. Isso é importante. Nosso sistema americano de livre empreitada conquista cooperação amigável desde que o motivo básico do lucro esteja intacto e não sofra interferência de influências externas. Se eliminarmos o motivo do lucro, tiraríamos o telhado de todo o nosso sistema de livre empreitada. Certos grupos pressionam o tempo todo para que isso seja feito traço pela retirada do motivo do lucro. Você precisa de um motivo para tudo que faz. E acreditamos que os Estados Unidos têm um sistema de livre empreitada baseado na melhor combinação de motivos que existe em qualquer lugar do mundo. Não sei o que você pensa sobre esta filosofia até aqui. Mas quero lhe dizer uma coisa. Se tiver 50% dos benefícios oferecidos por esta filosofia, não 100%, mas 50% traço, pode mudar sua vida tão completamente que o próximo ano pode ser o melhor de sua vida. De agora em diante, até o fim da vida, você pode desfrutar de um destino controlado. Um destino que você crie para si mesmo, no qual vai encontrar felicidade, prazer, contentamento, segurança, a amizade e a boa vontade das pessoas a sua volta a traço. Porque vai criar circunstâncias que conduzam a isso. Então, você pode desfrutar de um destino controlado.